Tô falando, ah, Meca, porque você é muito baixo astral, porque você é muito favelada. Eu sou sim favelada, sou sim favelada, periferia do gueto. E daí, não se envolva aqui onde eu tô agora, onde eu consegui minhas coisinhas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os meninos tão trabalhando aqui, dá um tchauzinho bonitinho. Reajuntando, dando um grau aqui na minha piscina, desquebrada. Tá, já tá botando mármore aqui já, entendeu? Trabalho com meu dinheiro, entende? Não faço meus programas. E aí? É, tá só linda. Já tá procurando intimidade já com a patroa, já. Chamando a patroa de linda, já quer se envolver já, né? Já quer virar cliente. Em vez de estar chamando já, ah, eu fico logo cismada com essas coisas. Ih, conhece meu macho, viu? Qual é o nome do meu macho? Fala o nome do meu macho aí pro povo. Gostou! Conhece, mas se presta ali, que homem não presta, é isso. Pículo tá ali, meu segurança. Pículo da maior, meu caseiro, meu segurança tá ali, desquebrada. Comigo, e aí, tem o que pra hoje? E aí, patrô, hoje tem 3PG pra você, viu, patrô? Chegou 3PG, foi então é isso, gente. Enche aí, assistirei a Matheus já. Tenho 3 programas pra fazer hoje rapidinho, tá? E você, filho? Quer se envolver e tem dinheiro pra pagar? A hora. Platinum, todo mundo já sabe, né? Me encontra lá na Platinum. Mil reais a hora. Quem não quiser, meu amor, não paga. Vai pra LM, pega as maloqueiras de lá. Pagando 20, 30, já passei dessa fase já. Quem não tem, né? Quem não quer esse corpo na cama, né? Ai, viu, velho? Vou até tomar uma Guaramix, que hoje a noite vai 3PG. Eles vão me lascar, mas também cês sabem, né? Gente, tô com meu close friends também, tá? E externa na p... O grau tá saindo, viu? Já botou mármore. Vou meia pirraça, viu? Aqui em 5 horas da manhã, até agora, aqui em casa, só pra botar esse pedraço de mármore. Pirra... Ó que pirraça pra colocar... Pra cima, pra cima! Boa tarde! Bom dia, céu, bom dia, terra, bom dia, nuis, bom dia. Adoro dar bom dia. Ó, ó, como é que cês tão, mentira, como é que cês tão? Conte pra mim, como é que cês tão, gente. Hum... Tchau, tchau. Tchau. E aí